Sim, no duelo quem vai mais longe, tu garante e mais longe que o Renato e o Tobias? Eu estou pronto. Pode jogar a tinta, galera? Pode jogar, pode jogar. E tu, quanto tempo no Vicente, Emerson, Vicente? Pode jogar a tinta. Pronto. Mas quero não. É, fui pronto. É, eu contra o Carlão. Pode jogar. Tá bom, eu vou perder, é? Tá aí, galera, uma triplazinha, tripla. Bota lá, tripla. Peixe da Lama, Delphane e Netinho, quem vai mais longe. Dá uma odd boa, dá de fazer a tinta, viu? Vitor Raiado também. Vitor Raiado também, é quadro, pá. Netinho, Delvane, Peixão e Vitor Raiado. O time BTV. Bota aí, quadrupla. E bota pra frente. Não quer não, gordo, manga. Ele gosta não. É. Já chamou, né, velho? Manguinha. Não se dá na manga, né, garoto? Agora quando vier os todos, também se transforma, viu? Aí tá pronto, pô. Aqui, cara. Bora aí, ó. Vai. 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 Vai.